E vai pra balançar a rende do Fluminense! A expressão de tensão dos jogadores do Palmeiras. O Palmeiras foi muito pressionado ao longo da semana, a torcida fazendo ameaça, não por conta de jogar contra o Fluminense, mas pela eliminação da Copa Sul-Americana. E o Dinei faz um gol, um gol bem... Um gol espetacular, Luiz. É daqueles que a gente pode botar no hall, daqueles mais bonitos. Porque ele foi uma bola muito difícil. Primeiro que a bola estava no alto e ele pegou de bate pronto quase da intermediária. Realmente um grande gol. Dinei fez um belíssimo gol pro Palmeiras no comecinho do jogo. Aí o Carlinhos. Carlinhos vai levando. Trouxe pro pé direito, bateu pro gol! Gol! Do Fluminense! Carlinhos, número 6! Carlinhos! E recebeu do lado esquerdo! Foi um corte dele, trouxe pro pé direito e meio que por cobertura. Percebendo deu ela na linha da pequena área. Muita categoria do Carlinhos! Pra estufar a rede do Palmeiras! E sair para o abraço! Aos 19 do primeiro tempo! O terceiro gol de Carlinhos no Campeonato Brasileiro! Todos os torcedores em Barueri comemoram o gol do Fluminense! Inclusive a torcida do Palmeiras de forma muito mais ostensiva que a torcida do São Paulo aqui no último domingo! Essa é a torcida do Palmeiras, você viu ela de passagem ali! Matado o jogo, Júlio! É, Luiz, você disse uma palavra um pouquinho antes do gol que foi exatamente o Fluminense jogava com paciência. Ele precisa ter paciência pra poder furar um pouquinho esse bloqueio, né? Tá começando a haver uma movimentação maior dos jogadores de meio campo. Esse refúgio do Conca e do Deco pra armar o jogo. Que o Palmeiras marcava e deixava o Valencia e o Diguinho armar o jogo. Participação do Carlinhos. Semana passada ele tinha tentado já uma meia jogada igualzinha. Dessa vez levou a sorte, ela quicou um pouquinho antes. Mais um campo neutro. Emerson vai dominando do lado esquerdo. Levou pro pé direito o Emerson. Clareou, bateu pro gol, bora, voltou no Tartar. Ajeitou de esquerda, bateu! Gol! Gol do Fluminense! Defesa de Deola. E deforte pra Tartar. Com o pé bom. Com enorme categoria. Pra estufar a rede do Palmeiras. E botaram o Fluminense na liderança do Campeonato Brasileiro. Tartar. A 120 minutos de terminar o Campeonato, o Fluminense é líder. Dois para o Fluminense e Tiberada. Um para o Palmeiras, Júnior. O gol já tava amadurecendo, né, Luiz? Já tinham perdido pelo menos duas oportunidades. Sobretudo aquela do Fred, né? Era só uma questão de tempo. Até você disse uma palavra no início do segundo tempo. O Fluminense veio com mais volume. Mariano começou a se apresentar pro jogo. Carlinhos manteve o que fez no primeiro tempo. Quer dizer, o Palmeiras... Quer dizer, praticamente... Não vou dizer presa fácil. Mas sem aquela motivação, o Fluminense foi em busca do seu gol que lhe deu a vantagem. Bem, é feliz que você tem a estar aqui. Está chegando pra você. Tampão. O Pope.